Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado por dedicar o seu tempo a mais nesse trabalho aqui no canal. Eu sou o Tom e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, como ganhar espaço na sua área de trabalho no Excel. Bom, isso é muito legal, nós vamos tirar tudo, tirar a faixa de opções, barra de fórmulas, barra de rolagem, comandos, e a sua tela vai ficar limpinha, tá bom? Isso é bem legal e algumas situações podem ser muito importantes saber, tá bom? Bom, já te convido a conhecer o nosso site www.exelforever.com.br onde você vai encontrar um monte de coisa legal de Excel, planilhas, suporte dos vídeos, alguns cursos chegando, muita coisa legal, tenho certeza que você vai gostar. E por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo que ajuda muito o canal a crescer. Vamos lá pessoal, dando sequência ao nosso vídeo, como eu disse antes, nós vamos falar de maneiras para trazer espaço para a sua tela de trabalho no Excel. Então, não é uma ferramenta tão fundamental assim, mas como eu sempre digo, quanto mais coisas você souber no Excel, mais facilidade você vai se livrar de situações, vai resolver situações no Excel. Então, isso é muito importante aprender assuntos diversos, coisas que talvez não sejam tão importantes para o momento, mas em alguma situação vai te ajudar com certeza, ok? Então, eu trouxe um dashboardzinho do Campeonato Brasileiro que a gente fez alguns vídeos atrás, então ele está um pouco desatualizado, né? Então, ele ficou bem legal com todas as informações aí, os números dos times, né? Na ocasião aqui, o São Paulo era o líder, olha só que legal. E hoje, o líder é o Palmeiras, algumas coisas se inverteram aí. Mas o campeonato continua muito concorrido, está muito legal de ver. Então, olha lá, pessoal, imagina que eu preciso mostrar esse painel para alguém e eu quero a tela o mais limpa possível para ficar clean e fácil de explicar, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa aqui na guia Exibir, na guia Exibir, na faixa de opções, nós vamos desflegar, nós vamos no grupo Mostrar, vendo aqui o grupo Mostrar, e vamos tirar títulos, barra de fórmulas, Olha só que legal, já começou a limpeza aí na nossa tela, tá bom? E aí, olha só que interessante, a gente pode vir aqui, tem um botão aqui em cima, vou mostrar para vocês, essa setinha aqui, está vendo? No Excel 2016. Nessa setinha aqui, o nome dela é Opções de Exibição de Faixa de Opções. Se você clicar nela, você vai ver três opções, ocultar faixa de opções automaticamente, mover guia, mostrar guias, mostrar guias e comandos. Então, olha só, se ocultar faixa de opções, olha que legal, ele tira tudo, tá bom? Ele fica, como eu expliquei antes, clean, fica aquela tela clean. Se você precisar apresentar isso para alguém, fica muito melhor, né? Fica com visual bem bacana. É claro que no mundo corporativo, dificilmente alguém vai usar isso, vai logo para o PowerPoint, alguma outra situação, tá bom? Mas é importante saber, você pode precisar disso e com certeza vai ajudar bastante, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer para limpar ainda mais, olha só que interessante, aqui embaixo a gente ainda consegue ver as guias, as planilhas, certo? A gente pode dar um jeito, não de tirar, mas olha só que legal, existe uma membrana aqui, olha que legal, vê se você consegue ver, uma membrana, esses três pontinhos aqui embaixo, essa membrana, olha só, ela pode ser arrastada, olha que legal que nós vamos fazer, nós vamos ocultar as planilhas, olha que interessante. Então, ele ainda deu um visual ainda mais clean aí para a sua tela de trabalho, tá bom? Muito legal, né? Bom, para voltar isso, você vem aqui nessa setinha em cima, que eu havia explicado antes, opção de exibição de faixa de opções, olha lá, mostrar guias, ele já volta, posso clicar novamente em mostrar guias e comandos, para ele voltar com a minha faixa de opções ativa, tá bom? Você volta em exibir, clica em barra de fórmulas e títulos, e tudo voltou como antes, tá vendo? Então é isso aí, pessoal, é assim que a gente deixa a nossa tela clean, deixa bem limpa aí para algum trabalho específico, tá bom? Então é isso aí, pessoal, obrigado mais uma vez por dedicar o seu tempo a mais um vídeo aqui no canal Excel Forever. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, por favor, deixe nos comentários, eu vou adorar saber, se você quiser fazer algum contato com a gente, quiser pedir uma planilha, saber alguma coisa em específico, coloque nos comentários que a gente vai dar um retorno, ok? Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, te ajuda muito! Grande abraço e sucesso! Nos vemos no próximo vídeo!